Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre Copa Rio 2024, direto aqui do estádio Leone Dardasilva Partida Bom Sucesso e Sampaio Correia Pessoal, fica com a gente, vai ser bem legal Aqui é Futebol Raiz Canal Gato Mestre Se tem camisa histórica, tem aqui no canal Gato Mestre Camisa do Bom Sucesso Branca, segunda camisa A tradicional camisa do Bom Sussa Listrada azul e vermelha E agora aqui a terceira camisa, olha lá, toda azul Com a rola vermelha E a rola vermelha também Belíssima camisa É aqui no estádio Leone Dardasilva Olha aí pessoal, estamos aqui dentro do campo do estádio Leone Dardasilva Campo do Bom Sucesso Futebol Clube Copa Rio 2024, começa hoje hein Olha aqui o Sampaio Correia E do outro lado equipe do Bom Sucesso E do outro lado equipe do Bom Sucesso Pessoal aqui da Bom Sucesso TV Jogadores lá no fundo lá, aquecendo lá Aqui é Futebol Raiz pessoal Copa Rio 2024 Então pessoal, aqui é Futebol Raiz direto aqui no canal Gato Mestre Jogo Bom Sucesso e Sampaio Correia Vamos para Curiosidades da Copa Rio 2024 A bola vai rolar aqui às 2 horas e 45 minutos No estádio Leone Dardasilva O atual campeão é a Portuguesa da Ilha Que ano passado venceu o Olaria na final O primeiro jogo no estádio Antônio Mourão Vieira Filho Na Rua Bariri foi 2x2 Já no estádio Luso Brasileiro A Portuguesa venceu por 3x0 Vamos explicar um pouquinho como é que vai ser a Copa Rio Na primeira fase são 16 clubes O América, o Americano, o Arte Sul, o Belfor Roxo, Cabofriense O Bom Sucesso, Duque de Caxias, o Maricá, o Padoano, o Petrópolis, o Serrano, o Friburguense, o Olaria, o São Cristóvão, o Zinza FC Que é o time do Zinzane E o Sampaio Correia Que joga hoje aqui no estádio Leone Dardasilva Já na segunda fase São 8 clubes participantes O Aldaxi, o Boa Vista, o Bangu, o Nova Iguaçu O Madureira, a Portuguesa da Ilha, o Volta Redonda e o Resende Totalizando 24 clubes Vamos aos jogos da primeira fase A ida no Marrentão, Duque de Caxias e Maricá É o Confronto 1 A volta do dia 7 de agosto Às 2h45 no estádio João Saldanha Campo do Maricá O vencedor desse confronto enfrenta a Portuguesa da Ilha na segunda fase O Padoano enfrenta o Petrópolis no segundo confronto A ida no estádio Ferreirão e Cardoso Moreira A volta no dia 7 do Atilho Marotti O vencedor desse jogo enfrenta o Aldaxi No terceiro confronto, o Friburguense e América Esse jogo é o jogo da discórdia O Friburguense que chegou a ser excluído da competição Por causa de falta de inscrição de jogadores Só que vai ter jogo no dia 26 No estádio Eduardo Guilherme, lá na Serra E a volta no dia 7 de 8 7 do 8, perdão, no estádio Julite Coutinho O vencedor desse confronto enfrenta o Volta Redonda Quarto jogo, Serrano e Arte Sul Jogo hoje no estádio Atilho Marotti Lá na Serra, a volta no dia 7 de agosto No Nivaldo Pereira, o Nivaldão, estádio do Arte Sul Jogo 5, Zinzane e Americano Hoje a ida em Moça Bonita A volta no estádio Ferreirão Lá em Cardoso Moreira, o vencedor enfrenta o Bangu No jogo Serrano e Arte Sul O vencedor enfrenta o vice-campeão carioca Nova Iguaçu No jogo 6, um jogo bem carioca, hein São Cristóvão e Olaria No estádio Figueira de Melo, Ronaldo Nazário Campo do São Cristóvão E na volta, dia 7 do 8, 14h45 na Rua Bariri O vencedor desse duelo enfrenta o Boa Vista Jogo 7, Belfor Roxo e Cabofriense Hoje no estádio Nélio Gomes E a volta no dia 7 de agosto Às 14h45 no Alaí Correia O vencedor enfrenta o Rezende E o nosso jogo aqui, o jogo 8 Bom sucesso em São Paulo Correia E a volta nos vamos para o Rezende Então, a volta é o Rezende E a volta, né? Lá em Cardoso E a volta, a volta é o Rezende E a volta, a volta, se retegue E a volta, a volta, se retegue Chegando perto aqui para a entrada dos times em campo Quem sabe faz ao vivo né Vamos repetir aqui Bom sucesso e Sampaio Correia O nosso jogo de hoje aqui no canal Jogo da ida hoje 24 de julho O estádio Leônidas da Silva E a volta no Elci Rezende O vencedor desse jogo enfrenta o Madureira Na segunda fase O vencedor desse jogo enfrenta o Madureira O vencedor desse jogo enfrenta o Madureira Os dois times já entraram em campo aqui Bom sucesso todo de azul Terceira camisa lindíssima Já o Sampaio Correia Time do distrito de Sacoarema de Branco Amec Amec É Amec 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 E os jogadores do bom sucesso Saudando a sua torcida Vou virar a câmera pra vocês aqui Pensar em paz ao vivo E o que você está fazendo? O que é isso? 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 O que é isso?